E o Congresso aprovou o projeto que permite que o governo reduza os tributos sobre os combustíveis sem a necessidade de compensar a perda de arrecadação. Vamos acompanhar todos os detalhes na reportagem de Catilcia Sotomaior. O projeto aprovado permite que o governo reduza os tributos sobre combustíveis sem a necessidade de compensar a perda de arrecadação, alterando a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. O presidente Jair Bolsonaro já sancionou a lei que prevê a incidência por uma única vez do ICMS sobre combustíveis, com base em alíquota fixa por volume comercializado. O projeto também isenta os combustíveis da cobrança de pis e cofins ao longo deste ano, o que deve gerar uma perda de arrecadação de mais de R$ 16 bilhões em tributos federais, de acordo com o Ministério da Economia. Na sessão dessa quinta-feira, os parlamentares precisavam analisar 20 vetos presidenciais. Apenas nove foram votados e, desses, só um deles não foi mantido. O Congresso derrubou uma parte do veto a recursos para esporte no orçamento para 2022. Assim, fica valendo a previsão de despesas de R$ 87 milhões do Ministério da Cidadania para o projeto do Congresso, de apoio à implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer. Os parlamentares também mantiveram o corte de R$ 988 milhões, feito pelo governo no orçamento do INSS. O senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, destacou a importância dos acordos para a tramitação das propostas. Os vetos já estão ajudando nessa missão de destravar a pauta e os três perenes importantes. Destaco o do Plano Safra, que abre caminho para o financiamento da safra agrícola no Brasil um ano muito importante, fundamental de retomada econômica, e a sessão onerosa que distribui dinheiro do governo federal, o Unido de Voias da Petrobras, para todos os municípios brasileiros e para todos os estados brasileiros. Apesar da pauta trancada pelos vetos, o Congresso Nacional aprovou em votação simbólica mais R$ 2,6 bilhões para o orçamento da União deste ano. Nesse total, quase R$ 870 milhões vão para o Plano Safra. O recurso vai atender projetos do Ministério da Agricultura, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e operações de custeio agropecuário, de comercialização de produtos agropecuários e de investimento rural e agroindustrial, voltadas ao atendimento do Plano Safra 2021-2022. O restante, R$ 1,7 bilhão de reais, servirá para despesas do governo com o pessoal, encargos sociais e outros programas. R$ 1,7 bilhão de reais, servirá para despesas do governo com o pessoal.